e já que estamos comemorando eu também estou comemorando 15 anos de carreira então todos os shows que eu estou fazendo pelo Brasil é uma comemoração e eu venho dividindo todo o meu repertório, toda a minha história junto com todos aqueles que gostam do meu trabalho, que admiram o Diogo Nogueira então, muito obrigado mais uma vez e aproveitem a noite porque a noite é todinha nossa só nossa Vim em tanta areia, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagão do inverso eu vim Vestido de cetim Na mão direita, rosas Vou levar Olha a lua mansa se derramar Ao voar descansa meu caminhão Meu olhar de gesta se fez feliz Vim em tanta areia, andei Lembrando a aresta que o dia eu fiz Vim em tanta areia, andei Vim em tanta areia, andei Já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Vim em tanta areia, andei